Uhul Ah. Liga, onde é da liga na esquerda? Nossa senhora, é bonito demais de ver essas balas O espectador é muito massa O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus Próximo Um outro O Aguimor estava lá, não? Um chave, um chave Ah, uma chave, uma chave Jungle Um chave Um chave Um chave Um chave Um chave Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus Art Isso Junior, uma só Uma só nele Olha Olha que round gostoso Que round formoso Todo mundo saiu armado Tá tudo se mexendo Tudo, velho Olha Olha lá, olha lá Parece lindinho de vermelho Parece, velho Lindinho beijando A Yaya, né? A Yaya de óculos, né? Muito obrigado pelo live training Muito obrigado pelo live training, rapaz Vou passar a soldado Vai meter Vai meter Eu tô com o rebeixo Eu tô com o rebeixo Beleza Oh Agora eu estico Ó, eu fico que eu vou pro meio da área, ó Toma Toma essa perfeitinha aí, ó Vai Beleza Não bateu você Não bateu, eu tava dentro do gol Eu tava dentro do gol Eu botei o gol O cara Vai, vai Cara, que... Cara, que... Como é que os caras chamam isso de simulador de futebol, cara? Como é que isso daqui Os caras chamam isso de simulador de futebol? Vou comer meio aqui, ó Tem 3B, guys Tem 3B Bora Cara Como assim que sabe que tem 3B? Ué? Dá uma telada aí, galera Não, tela não, pô Joga safe aí E aí Olha o carro Olha o carro do bearzinho Vamos ver se vai ter Dando bomb Olha lá Olha lá Olha lá Fundo no bomb Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, velho Nossa, cara Ô, na moral, velho Na moral, velho Mano, que que é isso, cara? Slax já está aqui, mas ele está tão perto E eu não acho que Oskar vai estar prontos para isso Mas ele conseguiu fazer o caminho do lado de Slax Ele está assistindo Oh, Oskar, ele vai no top Ele vai ter o primeiro e agora o primeiro versus o segundo Agora Oskar tem o bom planto e percebe Eles vão de biblioteca Oh, Oskar É uma situação tão perigosa Ele vai ter o segundo e percebe onde o terceiro Oskar, perdendo o primeiro chão E o primeiro chão, ele vai ter o primeiro chão Oh, meu Deus Pode mandar, não tem problema Tá, eu vai Oskar, ele vai entender Vai, vai, vai Meu Deus Oh, 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 oh Oh, oh, oh No Põe o chapéu Meu Deus Nossa, cara A mais, velho Não, não sei, velho Duas facadas Sarrada aérea Chapeuzinho no corpo Oh, 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 oh Uma Oi E agora, olha a sarrada aérea Oh, oh Nossa, cara Eu não acredito E aí, oh, oh Nossa, olha a cara Olha a cara do abato Oh, oh, oh Ficou puto Meu amigo Pegou ar, hein Nossa senhora Eu acho que foi quando ele botou o chapéu nele, velho É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CS GO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição Fiz essa fanart pra você, Liminha Demorei três dias Espero que goste God Valeu o esforço, né Valeu o esforço Valeu o esforço E eu vou além Eu não vou desistir Seria muito macabro se o dia primeiro de abril caísse numa sexta-feira 13 Né? Ué Seria? Eu não sei Amanhã é sexta-feira? Amanhã é sexta-feira 13? Ué Ué, onde é que está a pegadinha? Ah, é primeiro de abril Como é que primeiro de abril? Nossa, velho O sonho, mano O homem tem um sonho, tá ligado? Eu tenho um sonho Que um dia eu posso jogar algum jogo Serguei fica falando se eu migrei Meu irmão, quem migra é pássaro, brother Vai tomar no c... Não sou pássaro pra ficar, velho Migrando não, mano Eu quero jogar CS, jogar CS Jogar Valorant, jogar Valorant Migrei, migrou O que é migrar, meu irmão? Achando que eu sou o quê? Passarinho, mano? Beleza, velho Beleza, velho Zero, zero, vai cinco Cadê o zero? Tem zero? Quatro, quatro e um aí, eu te baixo O quatro ali, animal É só ficar em cima de nada Vai Um mais quatro igual a quinze Quinze Oito mais sete Um e cinco, um e cinco dá quinze Oito e sete, cara Ah Forrest Forrest Opening up this site But We'll be left now At a one versus two He's good for the first three But he's an ace in the round To see things out Swinging through Spots the head And finds it The SG Even though he got the nerve It's finding the frags Oscar Dropped And Forrest Looking for the ace in the round Near a frag Making his way From graffiti It's one versus one It's the old guard Versus the new guard Lots of damage Don't Swinging SG Picks up The five I'll tell you That's what the pub There's a lot of fun When he doesn't know A lot of things Do when he doesn't know Because then he'll commit Error He'll be laughing He'll be atrap Everything is like Yes Everything that is good It brings suffering That's why you have to be Ruined Everything It's what they're teaching Here Seja Ruined Everything Enjoy I'll take a Mercado And now I'll take a Mercado I'll take a L I'll take another L I'll take a Mercado I'll take a Mercado I'll take a Mercado I'll take a Mercado Jungle I'm from o June I'll go I'll go I'm from I'm from A good friend I don't care Bye cer Voltando para o B. Eu matei dois com um. Céu! Céu da B! Morreu. Beleza! Vambora! Empurra! Não! Acho que vai ser fake. É B. Não, não. Bangaram meio bem aqui. Mano do céu! Clipa! Pois é, pois é. Quando o vó se muda de casa, você faz uma... Tempo um, dois, três, quatro, cinco, uma mudança. Se achou que era trollagem, mamou o chat inteiro. G, três, X, salvichete suave. Não, cara. Volta aí o ferinha que tá ali. Stones. Cabeça de botão, cabeça de bola, abobrão, astronauta, balão, mágico, bilgear de cabeçauro, cabeça de aço, cabeça de balão, cabeça de círculo, cabeça de cabaça, cabeça de coitão, cabeça de coco, cabeça de coco, cabeça de jaca. Você tá banido, cara. Você tá banido. Cara, conta quantas coisas tu já acertou em mim, velho. Olha o que eu faço com o lindinho. Olha o que eu faço com o lindinho. Tá ligado, BK? Parece que eles estão voltando, mas eles estão voltando para o B, e quando eles cruzam, o Tudson o desculpe com o colateral, quase conectando novamente através da chuva, e ele faz a técnica de cima. E outro voltas e voltas, apostas e apostas, arrombando as portas, descrevendo uma história. Calma o tipo no clutch, o rush. Sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, eu love. Então me deixe acreditar.